Chegou o grande dia, chegou o dia tão esperado do casamento de vocês, das famílias Esse casamento que é um culto de adoração ao Senhor Essa união que hoje vocês estão dando, isso é pura expressão do amor de Deus E aquilo que Deus ajudou, não separem o homem em nome de Jesus Oh, I do, I do, I do, too rich and to poor Oh, my heart is yours to sickness and health Oh, I do, I do, I do Ooh, the moon waits the night Oh, I do, I do, I do, I do